Em busca de opções para o meio-campo, o Inter negocia a contratação do volante Bruno Silva, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Fluminense até o final do ano. A informação foi confirmada a nossa reportagem por uma fonte ligada ao jogador. Caso confirme a contratação, o Colorado poderá inscrever o volante no Brasileirão e na Libertadores. Silva já havia sido buscado pelo Colorado no começo do ano de 2018, após ser o melhor jogador da posição do Brasileirão de 2017. Na oportunidade, porém, acabou acertando com o Cruzeiro. Por lá não teve sucesso e foi repassado ao Fluminense por empréstimo neste ano. Agora pode ser reforço do Inter para o restante da temporada e o ano de 2020. Até aqui na temporada Bruno Silva tem 23 jogos e um gol marcado com a camisa da equipe carioca.